Sincopina o mantra e o solo de blues Vem emocionando, vem aliviar Quase uma prece ou uma profunda leitura Som de várias fontes, vem nos reforçar Sincopina o mantra e o solo de blues Vem emocionando, vem aliviar Quase uma prece ou uma profunda leitura Som de várias fontes, vem nos reforçar Há diversas liturgias Há tabaques a soar Abrandando as agonias Ajudando a procurar Variadas sintonias Viral e caminhar Para muitas alegrias Só nos basta ir buscar Se o Henrique pede o samba Chama o Krishna pra dançar Hare 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 Rama Oh Maria Oxalá Se o Henrique pede o samba Chama o Krishna pra dançar Hare 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 Rama Oh Maria Oxalá Se o Henrique pede o mantra Que o solo de blues Vem emocionando, vem aliviar Quase uma prece ou uma profunda leitura Som de várias fontes, vem nos reforçar Há diversas liturgias Há diversas liturgias Há diversas liturgias Há tabaques a soar Abrandando as agonias Abrandando as agonias Abrandando as agonias E ajudando a procurar Variadas sintonias Que irão encaminhar Irão encaminhar Irão encaminhar Para muitas alegrias Só nos basta ir buscar E se o Henrique pede o samba Chama o Krishna pra dançar Hare 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 Rama Oh Maria Oxalá Se o Henrique pede o samba Chama o Krishna pra dançar Hare 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 Oh Maria Oxalá Oxalá